Ó, meu amigo, tá indo acampar. Deu uma fome. Ai, você não vai comer esse negócio podre, né? Meu filho, você não... Ó lá, gente. Pelo menos o butox ele já fez, né? Cheio de bactéria. Meu amigo, o que que deu na sua cabeça? Tá faltando algum parafuso? Não, só pode, né, querido? Então você queria comer um negócio podre, laranja podre que tava no chão? Eu sei, né, que deu fome no meio da trilha. Você não tem o que comer, infelizmente. Mas vai comer isso aí que tá podre? Ah lá, acabou com a sua boca, meu filho. Cheio de micóbulos, bactéria. Estou parecendo colmeia de abelha. Tá me dando tripofobia. Hum... Eu acho que entrou pro seu cérebro. Só pode tentar dar alguma coisinha nesse seu cérebro. Olha os dentes, meu filho. O que que tá acontecendo com você, querido? Vai no dentista. Você não sabe que o seu homem não vai conseguir resolver o seu problema? Sua boca, pelo visto, né, não vai ter salvação. Porque ele já foi direto pros dentes. Dos dentes foi pra boca, não entendi mais nada. Olha lá os dentes. Ai, passou um cremezinho. Olha lá. Pelo menos resolveu, né?